Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... Empresas militares dos Estados Unidos e Canadá podem operar caças F-16 na Ucrânia. Rússia inicia a retirada de forças de Nagorno-Karabakh. E a Argentina pode se tornar um parceiro global da OTAN. Segundo o especialista em aviação Cyril Dullatr, firmas como Top Ace e Draken International têm a capacidade de participar de operações na Ucrânia, inclusive com o envolvimento de pilotos que, embora considerados ucranianos, na realidade não são. Dullatr destaca que essas empresas já possuem 100% de pilotos treinados para operar os caças F-16, tornando-as opções viáveis para o fornecimento de serviços aéreos para o país. Dullatr ressalta os desafios relacionados à preparação dos pilotos ucranianos, incluindo dificuldades com o domínio do inglês, o que limita suas capacidades de treinamento em bases na Europa. Muitos deles são enviados para os Estados Unidos ou Reino Unido para aprimorar suas habilidades linguísticas e técnicas. O especialista enfatiza que pode haver situações em que pilotos ucranianos treinados em F-16 sejam designados como pertencentes a outras nacionalidades. O processo de treinamento para operar os caças F-16 envolve etapas meticulosas, conforme explicado por Dullatr. Inicialmente, os pilotos são submetidos a treinamentos em bases francesas em aeronaves turbo-hélice RS-21, onde se familiarizam com sistemas de cabine digitalizados. Posteriormente, são transferidos para aeronaves alfajet desativadas antes de serem qualificados para o treinamento específico em F-16. Vários países ocidentais se comprometeram a fornecer caças F-16 à Ucrânia. No entanto, os atrasos frequentes são atribuídos à complexidade do processo de preparação e implantação, bem como a necessidade de treinar um número suficiente de pilotos. A possibilidade de envolver empresas militares privadas nesse processo oferece uma alternativa para superar esses desafios e acelerar a capacidade de defesa aérea da Ucrânia. Agora sobre a Rússia iniciar a retirada de forças de Nagorno-Karabakh. O Kremlin anunciou nesta quarta-feira o início da retirada das forças de paz russas da região de Nagorno-Karabakh, território disputado entre Armênia e Azerbaijão. A decisão marca o começo do processo, aproximadamente sete meses após a assinatura de um cessar-fogo mediado por Moscou, entre separatistas armênios e Baco. Desde a trégua assinada em 2020 para encerrar um conflito que durou seis semanas entre Armênia e Azerbaijão, cerca de dois mil militares russos estiveram estacionados na região. Esse acordo foi estabelecido após as forças azeres conquistarem partes de Nagorno-Karabakh durante o conflito. No mês de setembro do ano passado, Baco lançou uma ofensiva rápida para retomar os territórios ainda controlados pelos separatistas, o que resultou em uma grande fuga de cidadãos de etnia armênia. Embora Nagorno-Karabakh seja reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, durante quase três décadas foi controlada por armênios, que era a maioria na região. A retirada das forças de paz russas marca um novo capítulo na dinâmica da região e levanta questões sobre a estabilidade e a segurança a longo prazo em Nagorno-Karabakh. O processo de retirada está sendo acompanhado de perto pela comunidade internacional, dada a importância estratégica e histórica da região. Agora sobre a possibilidade de a Argentina se tornar um parceiro global da OTAN. O ministro da Defesa argentino, Luiz Petri, anunciou nesta quinta-feira que a Argentina formalmente solicitou tornar-se um parceiro global da OTAN. Essa decisão foi tomada após uma reunião em Bruxelas para receber a carta de intenção que marca o início deste processo. A Argentina atualmente busca seguir os passos da Colômbia, sendo a única nação da América Latina a deter esse status. Com a intenção de se tornar um parceiro global da aliança, o país expressa seu desejo de colaborar com a OTAN em várias frentes, incluindo operações de paz, ciberdefesa, combate a desinformação e segurança marítima. Em declarações feitas em sua conta na rede social X, Petri confirmou o pedido e reiterou o compromisso do país em fortalecer os laços que permitam modernizar e capacitar suas forças armadas de acordo com os padrões da OTAN. Segundo informações do portal Infobai, Petri destacou ainda que a primeira decisão política do novo governo argentino foi afastar-se do ingresso ao bloco dos BRICS, indicando sua intenção de distanciar-se da influência da China e da Rússia. De acordo com a OTAN, os parceiros globais colaboram com os membros da aliança por meio de compartilhamento de informações e participação de operações militares. Os países-membros permanentes estão protegidos sobre o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que estipula que um ataque armado contra um membro será considerado como um ataque contra todos. Na categoria de parceiros globais, que não estão protegidos sobre o artigo 5, incluem-se países como Afeganistão, Austrália, Iraque, Japão, República da Coreia, Mongólia, Nova Zelândia, Paquistão e Colômbia. A aceitação formal da Argentina como parceiro global ocorreu em 2018, após um processo de aprovação que se estendeu por cinco anos. Este movimento evidencia o compromisso do país em fortalecer suas relações internacionais e contribuir para a segurança global juntamente com a aliança. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar. Inscreva-se e ative o sininho. 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 Legenda Adriana Zanotto